Muito bem, vamos lá. Gave afastou um arbusto do rosto enquanto descia a colina abaixo. Ethan descia atrás, arma calibre 12 nos braços apontada para frente, soltando vez ou outra um tiro ocasional que estourava os caules dos pinheiros ao redor de Gave, que fugia pensando sobretudo onde havia se metido. Não sabia para que lado corria, só sabia que tinha que fugir. Depois pensaria no resto, depois pararia para se perguntar onde Holly poderia estar, onde ele ia chegar se continuasse naquela direção e o mais importante, como ia recuperar o seu equipamento. Sem ele não havia como encontrar nada do que viera procurar. Você que assiste isso, não deve estar entendendo muito bem o que acontece com Gave. Talvez porque eu tenha começado um pouco intenso demais em vez de começar no início, como as histórias convencionais, sabe? Mas já que é o primeiro episódio, vocês relevem meus erros e a minha falta de experiência com esse tipo de narrativa. Que vem a abertura e após ela começamos direito essa história. Que vem a abertura e após ela. Certo, certo, certo. Vejamos o que vocês, telespectadores, gostariam de saber primeiro sobre essa épica história. O sensato seria começar apresentando o ano, que é 1922, e a cidade na qual estamos, que é Núvia. Na verdade, seria exatamente o que uma história convencional faria, acho eu. Mas essa não é uma história convencional. Então, que se dane. Vamos mostrar direto o nosso protagonista. Estão vendo aquele sujeitinho de cabelos grandes e sobretudo azul? Aquele lá que carrega uma bicicleta repleta de jornais. Bem em frente à sua casa. Pois então, este é o nosso protagonista. Notaram o que eu disse? Bem em frente à sua casa. Em vez de dizer, bem em frente à garagem de sua casa. Pois então, essa é a primeira coisa que vamos descobrir sobre o curioso sujeito chamado Gave. Ele mora nessa garagem. O que faz dela a sua casa? Ele tem 17 anos e é um jornalista de garagem. Ou seja, ele produz jornais artesanalmente em sua garagem barra casa. Viram só? Não é difícil. Gave, ao copiar todos os 52 exemplares de cada edição semanal de seu jornal, sai pela vizinhança para vender o seu original aos residentes. Pelo preço de algumas moedas ou alguma ferramenta útil para seus experimentos de garagem. Mais à frente vocês saberão o que são esses tais experimentos de garagem e também o que Gave faz com os ganhos de suas vendas. O diferencial do jornal de Gave, intitulado Evolution Age, além, é claro, do fato de ser copiado à mão e vendido por um guri que aceita as chaves de fenda em troca como pagamento, é que não se trata de um jornal de conteúdo convencional. Não, não. O Evolution Age fala sobre coisas um tanto peculiares. Ei garoto, procurando seus monstros? A voz irônica de um dos residentes da Rua 5 ecoou. O sujeito estava de pé em sua varanda. Gave ignorou, é claro. Eles não o compreendiam. Achavam que era louco, devido aos lobisomens, unicórnios, viajantes espaciais e outras das coisas que ele noticiava no Evolution Age. Mas ele tinha seus motivos para acreditar naquilo tudo e querer mostrar a todos os que se tratavam de coisas reais. O trajeto casual do nosso protagonista conspirador estava sendo seguido com êxito e até aquele momento, em algumas casas, ele havia conseguido lucrar algumas coisas. Mas foi chegando próximo à Rua 7 que ele ouviu algo que o fez revirar os olhos com veemência. Dessa vez, não uma frase irônica de um residente bocó ocasional. Não, era algo doce, suave, mas que Gave odiava ouvir. O som de um violino. O som daquele monstrinho de madeira o irritava de uma maneira suma, mas não por conta do instrumento em si. O problema é sempre quem o toca. Holly Herself. Sim, ela mesma. Uma garota prodígio que costumava fazer de sua música sua fonte de renda. Ela fazia apresentações regulares na Rua 7. O que não é problema nenhum, afinal, as pessoas têm que se sustentar. O problema é que a garota era boa demais do que fazia. Boa demais. De modo que quando começava a tocar, praticamente a vizinhança inteira corria pra ver. Esquecendo-se totalmente de Gave e seu jornal. Sempre que Holly aparecia, ele não tinha um bom dia de vendas. Pois todos gastavam tudo o que tinham, lotando o chapéu que havia na calçada ao lado da garota ruiva. Ah, e não nos esqueçamos de que Holly estava presente quase todo dia na Rua 7. Gave foi transpassando a multidão pelo canto, com cara de poucos amigos. Não venderia nada na Rua 7 naquele dia. E provavelmente nas três ruas seguintes também. O conspirador jornalista de garagem já se distanciava do aglomerado quando ouviu o som da melodia de Holly cessar. Aquilo causou um certo alívio. Porém, o som que ouviu em seguida foi pior ainda. Nossa, você é por aqui! Era a voz de Holly, que o fez congelar e fechar os olhos. Como se estivesse pisando em um vidro fino ou suspenso por um despenhadeiro. Sabe, igual naquela cena do Jurassic Park. O que tem de novo essa semana? Ele ouvi a garota se aproximar. Então decidiu se encher de paciência para outro diálogo inconveniente com Holly. Fantasmas. Foi o que disse. Estendendo um exemplar de seu magnânimo jornal para ela. Uh, fantasmas, é? Então você também acredita neles? São assustadores, mas nunca vi um. Talvez porque sejam invisíveis. Hostilizou Gave. Exato, deve ser por isso. Ela pegou seu exemplar com um sorriso absurdamente sincero. Algo que era muito comum no rosto de Holly Herself. Fica com o troco aí para ajudar com os recursos. Assim você pode trazer mais dessas esquisitices semana que vem. Holly certamente era o karma de Gave. Porque convenientemente, a menina era a pessoa mais interessada nas esquisitices dele. E provavelmente a única que não o achava maluco. Ela parecia acreditar em cada uma daquelas palavras ali escritas. Ei, e aquela sua caixa, hein? Conseguiu fazer ela funcionar de novo? Caixa? Como ela sabia daquilo? Do que você está falando, hein? Ah, talvez eu por um acaso tenha visto você andando para vários lugares com uma caixa de madeira bem estranha nas costas. Uma com um ponteiro enorme de ferro. Ah, vamos lá, você sabe do que eu estou falando. Você anda me seguindo. Holly de repente pareceu muito desconcertada. Eu? Claro que não. Não, eu por um acaso vi. Não seja bobo. Eu, ahm, vejo você. Vejo você na próxima. Boa produção para você. Ela sorriu e se virou, levando consigo o seu exemplar. Gave levantou uma sobrancelha. Tava para nascer uma mentirosa pior que Holly Herself. Mas o que vocês não sabem, meus jovens. Havia realmente uma caixa estranha de madeira com um ponteiro. E ela o aguardava naquele momento em sua casa-garagem. Gave já a possuía há alguns anos. A encontrar. E embora essa não seja a hora certa de entrar em detalhes sobre como, talvez eu deva dar algum contexto. Vejam bem. Gave está olhando para as colinas próximas à cidade de Nuve agora. Mas não vamos nos atentar ao fato de que ele está no meio da rua e pode ser atropelado por um pau de arara a qualquer momento. Foquemos no que ele está refletindo nesse exato momento. O conspirador está se lembrando do dia em que encontrou a famigerada caixa estranha de madeira com um ponteiro. Vale lembrar que na época não era bem uma caixa de madeira. A parte de madeira foi construída depois. Pelo próprio Gave. Na tentativa de fazer a geringonça funcionar. Mas naquele dia, ele viu uma luz muito forte brilhar naquelas colinas. Muitos falam que é besteira. Fruto de sua cabeça malucada. Mas Gave sabe o que viu. E foram luzes. E aquelas luzes o fizeram ir até as colinas. Mesmo na chuva e com o frio que fazia. Gave achou a geringonça naquele dia. Mas não foi só isso que achou. Até hoje, como se fosse um acontecimento recente. Gave se lembra de ter sido banhado por aquelas luzes. Que quase o cegaram. Que vinham do céu e que... Ele jura. Mostraram o caminho até a tal geringonça. Gave então soube. E depois de muito refletir. Isso ficou ainda mais claro. Eram viajantes. Viajantes espaciais. Eles confiaram aquela geringonça a ele. Deram a ele. Por algum motivo. Levou anos para Gave descobrir o tal motivo. Mas ele descobriu. Porém, isso vocês saberão um pouco mais à frente. Por enquanto, se contentem com... Bem filha. Não fica olhando o maluco no meio da rua. Holly observou. Enquanto juntava o que ganhara daquele dia. E guardava o seu instrumento. Uma mulher caminhando para longe com sua filhinha. Que observava Gave. Ficar parado ali no meio da rua. Imóvel. Muito bem, meus caros. Vocês sabem o que é salto temporal? Salto temporal é aquele artifício que as histórias usam para avançar no tempo. E que, nesta série, por exemplo, você verá acontecer ocasionalmente. Então, neste caso, vamos pular para o pôr do sol daquele mesmo dia. Onde voltamos para a casa de Gave. Porém, o encontramos numa posição um tanto curiosa. Veja bem, ele não está instalado dentro de sua casa-garagem. Como era de se esperar de uma pessoa comum. Ele estava sobre o telhado. E não, não estava consertando goteiras. Estava trabalhando na tal caixa que fora mencionada mais cedo nessa história. Um dos motivos pelos quais Gave levara anos para entender qual era daquela tal caixa. É que provara-se complicado entender como aquilo funcionava. A máquina não obedecia nenhum padrão mecânico conhecido pelo homem. Outro motivo que provava sua teoria de que era algo extraterreno. Gave sequer sabia qual era a fonte de energia que fazia aquilo funcionar. Não eram pilhas. Não era eletricidade. Não era motorizado. Não era movido a luz solar. E também não era algo eletromagnético, como as bússolas. Porque sim, essa caixa julgava Gave e tinha a função semelhante à de uma bússola. Que costuma apontar para uma direção e... Ah, eu sabia! O susto foi tamanho que Gave temeu por seu coração. O que ela estava fazendo ali? Holly, o que diabos você faz aqui? Holly andava com leveza, fazendo barulho nas telhas da casa. Eu tinha que provar pra você que eu sabia da existência dessa caixa aí. Então, aqui estou eu. E a caixa está aí. Está provado. Eu oficialmente sei que você tem uma caixa. Sai daqui. Vamos, eu tô ocupado. Eu posso te ajudar. É só me explicar o que eu tenho que fazer. Você entende a finalidade do termo sai daqui? Olha, talvez eu entenda depois que você explicar o que é isso. Holly tentava olhar por cima a geringonça de Gave. Você quem fez? Serve pra quê? Toca música? Isso aqui é propriedade privada, sabia? Você não pode ir entrando, ou pior, ir subindo no telhado. Ora, mas eu pedi aos seus pais. Eles não são os donos da casa? Eu não sei se você notou, mas eu não moro com os meus pais. Eu moro na garagem. Então, neste caso, você deveria estar no telhado da garagem e não da casa. Enquanto Gave bufava, sua mente repetia cerca de um milhão de vezes para si mesmo o quanto ele odiava aquela garota. Ah, muito bem. Se eu te contar sobre isso, você cai fora daqui? Ai, claro. Conta. Aceitou Holly, animadíssima, sentando-se ao lado de Gave e olhando curiosamente para o aparelho enquanto ele revirava os olhos. Certo. O nome disso é Detector de Viajantes, também conhecido como DDV. Agora preciso explicar a função dele também? Caramba, Detector de Viajantes? São... são os mesmos viajantes que você citou naquela vez no seu jornal? Viajantes extraterrestres. Sim, são eles. E você achou um jeito de detectá-los? Você é quem criou o DDV? Eu achei. Ahn... os viajantes me deram. Eles falaram com você? Não, mas eles me mostraram onde isso estava. Por meio de luzes. Então, se eles te mostraram, você acha que eles querem que você os encontre? Por quê? Você é chato. Você é chato, você é chato. Cala a boca. Eu acho que eles querem fazer contato, mas precisam fazer com que seja seguro. Sabe-se lá o que pessoas normais fariam se soubessem da existência deles. Daí eles decidiram confiar no cara que costuma noticiar tudo de sobrenatural que vê pela frente. Faz sentido pra você? Eles devem saber que eu não noticiaria nada que representasse perigo a eles. Não foi você que noticiou viajantes extraterrenos umas cinco vezes no Evolution Age? Aquilo era diferente. Não era nada, moço. Olha, dá licença. Eu tenho que fazer isso funcionar. Ué, não funciona? Eles te deram algo que não funciona. Funciona sim. Foi assim que eu descobri que ele é uma bússola de viajantes. Com ele funcionando. E ele te mostrou a direção que eles estão? Hum... não, disse Gavi. Um pouco acanhado. Ele ligou uma vez e girou e girou, mas desligou antes de travar alguma direção de fato. E isso é tudo. Agora sai daqui. Mas e... O acordo era. Eu te contava o que é isso. Você saia daqui. Ah, tá. Diz Holly fazendo o bico, se levantando e se retirando do lugar. Deixando Gavi raciocinar sozinho e aliviado mais uma vez. Hora do salto temporal de novo, meus caros. Era manhã do dia seguinte e no meio da névoa que pairava por entre as residências do bairro, vemos Gavi andando com sua caixa estranha nas costas. O que ele está fazendo? Levando o detector de viajantes para algum lugar aberto e alto, para tentar novamente fazê-lo funcionar. De alguma forma, o conspirador sabia que se tratava de alguma espécie de sinal que o dispositivo captava do ambiente. Ele só não sabia que tipo de sinal e como aquilo acontecia. Enquanto andava, ele pensava mais uma vez em seu karma. Holly fizera de novo. Dessa vez, passara dos limites indo até o telhado ou se meter em seus assuntos. Gavi forçava sua mente para entender o porquê de, justamente, aquela garota ser tão interessada em tudo o que ele fazia. Se pelo menos fosse alguma estudiosa, uma cientista, professora ou algo dessa sorte. Mas era só uma violinista. Ela não tinha motivos para se interessar. Mas esquecendo os pensamentos complicados da cabeça confusa de Gavi e usando mais um fame gerado salto temporal, pulamos para alguns minutos mais tarde. Onde vemos o jovem extremamente ocupado com sua caixa pousada no pico de uma colina repleta de vegetação coberta de orvalho. De modo que suas calças e botas estavam extremamente umedecidas naquele momento. A escolha daquele exato local era óbvia. Fora perto dali que Gavi conseguira não só achar o detector de viajantes e ver a atividade alienígena em ação, mas também onde ele conseguira fazer a coisa funcionar pela primeira vez. Era crucial que... Uou, será que agora vai? Dessa vez Gavi tinha certeza. Seu coração parara por alguns centésimos. Eu acho que eu te assustei. Holly estava atrás dele, olhando por cima de seu ombro o DDV. Ah, você acha, Holly? Pelo amor de Deus, eu quase morri aqui. Gavi se levantou, apanhando sua máquina e se retirando a passos rápidos. Ei, aonde é que você está indo? Aqui não é o seu lugar estratégico de sempre? Ah, você tem me seguido mesmo, hein? Bom, teoricamente... Pois eu te proíbo. Isso é abuso. Cai fora antes que eu chame a polícia. É mais fácil eles te prenderem do que eu, andando por aí todo carrancudo com essa coisa estranha nas costas. Você parece louco, sabia? Talvez eu seja louco. Gavi era ríspido, mas a ríspidez era só para disfarçar a tremedeira que ele sentia pelo corpo todo naquele momento. Ah, caramba, você não é louco. Loucos nunca admitem que são loucos. Ah, você está maluca. Eu não estou maluca. Gavi parou num riacho onde se ajoelhou e jogou água gelada em seu rosto na tentativa de fazer com que o seu tremor cessasse. Você não acha que precisa de um lugar mais alto para fazer a coisa funcionar? Eu acho que eu preciso que você suma daqui para essa coisa funcionar. Eu acho que você precisa subir num lugar mais alto para fazer a coisa funcionar. Gavi começou a pensar na hipótese enquanto olhava seu reflexo na água entretido. Ele sempre buscava lugares altos para testar o DDV. Colinas, o telhado da própria casa. Mas nunca tentara algo realmente alto. Pois achava que o que quer que fizesse aquilo funcionar estaria perto de onde funcionara da última vez. Ei, o que deu em você? Encontrou uma sereia na água? A voz agora vinha do outro lado do córrego. Sereia, saudão e mares. Pensei ter deixado isso bem claro na edição 1. Rolly estava ali, do outro lado do córrego, esperando-o com o DDV nas costas. Me devolve isso! Já ouviram a expressão catar cavaco, que é quando alguém corre tropeçando e, consequentemente, há um triste cair fenomenalmente? Bom, foi como Gavi atravessou aquele córrego, quase metendo a cara na água. Agora vamos subir essa elevação aqui. Deve ser a mais alta da região, imagino eu. Pode ser que funcione. Eu ainda te mato, garota. Queixou-se Gavi, enquanto tentava, já há meia hora, fazer o seu DDV funcionar, no topo da mais alta colina de Núvia. Eu fiquei sabendo que violência e tecnologia simplesmente não combinam. Disse Rolly com simplicidade. Ela, que se encontrava a alguns metros dali e sentada à sombra de uma árvore, afirava seu violino. Gavi só queria saber o porquê de ela nunca ir embora. Ele com certeza recebe algum tipo de sinal. O que eu preciso saber é qual o sinal. Relaxa, Gavi. Vai descobrir. É um menino inteligente. Disse Rolly enquanto pegava o seu arco e retirava algumas notas de seu instrumento, conferindo a sua afinação. O som, como sempre, esfaqueou os ouvidos de Gavi. Você não pode ficar por aí fazendo barulho enquanto tem gente tentando se concentrar. Queixou-se ele. Mais um som atraiu seus quatro olhos para o DDV. O que houve? Gavi tinha seus olhos arregalados. Tá funcionando. Rolly se levantou abruptamente, olhando a caixa de madeira do conspirador. Meu Deus, meu Deus. Ela se aproximou. Conforme o fazia, a agulha do DDV passava a rodar mais e mais rápido, fazendo um som metálico esperto. Gavi estava com seu coração a mil. Estava finalmente funcionando. Agora o que não podia acontecer era o que se sucedera da última vez. O equipamento desligar do nada, sem travar alguma direção. Mas agora, porém, o ponteiro começava a se desacelerar. Ei, ei, ei. Tá parando. Aquilo não podia parar. Não de novo. Ah, não, 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 não. Um estalo. Não. O que houve? Gavi não respondeu. Ele tombava a cabeça para o lado. Essa... Essa é a direção. Enfim, disse. Sério? Gavi retirou uma púlsula do bolso e checou qual era a direção. Leste. Ele murmurou. Uau. Mas antes de qualquer coisa, Gavi pegou seu DDV pela alça e saiu correndo colina abaixo. Ei, me espera. Não se importando com nada à sua volta. Nem mesmo Orvalho, que encharcou de vez as suas botas enquanto ele corria em disparada. Gavi fechou a porta de sua casa-garagem. Enquanto ele fuçava em uma série de coisas, incluindo papéis e tralhas que faziam um ruído enorme, Holly bateu a porta. Mas ninguém atendeu. Tudo o que se ouvia era o som da desordem. Vindo de dentro da casa do jovem e louco Gavi, ela bateu novamente. Dessa vez a porta abriu. O que foi? Quando partimos para a caçada aos viajantes? Nós? Você não vai. Hã? Mas eu ajudei você. Até carreguei a caixa estranha. Eu disse não. Mas eu posso saber pelo menos quando você vai partir? Semana que vem. Não houve resposta. Apenas o som dos passos de Holly se distanciando. Era uma grande mentira. Gavi fazia toda aquela bagunça em sua garagem porque estava arrumando suas tralhas para partir no dia seguinte àquele. E não uma semana depois, como dissera Holly. Passaram o dia todo organizando suas tralhas. Que se resumiam a suprimentos, ferramentas que ocasionalmente poderiam ser necessárias e muito, muito papel para que pudesse tomar nota. Então, meus caros amigos, no dia seguinte, no silêncio da madrugada, podia-se ver Gavi saindo de sua casa-garagem com seu DDV nas costas. Uma mochila cheia nos ombros, voltada para o peito e sua fiel bicicleta. Que o ajudaria a fugir dali e de Holly com muito mais eficiência. Agora, já que o nosso protagonista cruzou o primeiro limiar, é que anuncio que essa história está oficialmente começando. E é onde você me pergunta o porquê de eu estar afirmando isso agora, se o episódio começou há vários minutos atrás. E é onde eu respondo a você que, embora você esteja curtindo muito o caminho até aqui, lhe asseguro que você ainda não viu nada. Não faz ideia do que vem pela frente. O que é aquilo? Viram só? Gavi já notou algo pela frente. Ele teve de estreitar os olhos para acreditar que os mesmos não lhe pregavam uma peça. Hã? Mas... Não pode ser. Você demorou, hein? Era Holly. Era definitivamente Holly. Bem ali. Diante dele. Ele não conseguia acreditar naquilo. Sua cabeça repentinamente fora tomada de tantos palavrões e de tal maneira, que se eu proferisse todos, esse show seria cancelado. O que você tá fazendo aqui? Gavi explodiu ao parar a bicicleta quando se aproximou o suficiente. Eu disse que partiria só semana que vem. E no entanto, olha você aí. Ela retrucou. Tá bem preparado, hein? Eu só trouxe o meu violino. Mas você deve ter suprimentos o suficiente pra nós dois, né? Não, eu não tenho, porque eu estou sozinho. Que parte do... Você não vai que não entendeu. E como é que chegou aqui antes de mim? Ah, larga de ser bobinho, Gavi. Eu cheguei aqui andando, né? Acordei mais cedo porque eu não sabia que horas você ia partir. E eu sabia que seria hoje porque simplesmente você não ia esperar uma semana toda pra poder partir. Você mente pior que eu, hein? Gavi, por favor. Olha, não fica bravo, tá? Eu só... Mas antes de qualquer coisa, Gavi pôs-se a pedalada ali, deixando Holly para trás. Ei, ei, não. Volta aqui, não vá. Gavi não fazia ideia do porquê, mas algo o fez parar ali mesmo. Seria algum traço de humanidade? Não, mas ele cedeu. Olha, tá bem. Você pode vir. Mas não me atrase. Seja útil e não me encha o saco. Agora vamos. E não é que os dois partiram dali lado a lado, rumo ao leste? Até hoje essa parte me deixa um pouquinho aperto, viu? Já era tarde quando Holly e Gavi decidiram sair da rodovia principal para continuar seguindo ao leste. Tiveram que guardar a bicicleta em um arbusto e continuar a pé, pois ela não andaria no meio do mato e carregá-la só os atrasaria. Está ficando frio. Alarmou Holly. Não seria melhor acharmos um lugar para acampar? Poderíamos acender uma fogueira. E perder os 50 minutos de sol que ainda nos resta? Não, não. Vamos continuar seguindo ao leste. Como a bússola diz, essa é uma área de fazendas. Não demore, vamos achar alguma estrada por aqui. Daí sim, saímos da rota e seguimos a estrada. Talvez dê numa fazenda ou algo do tipo. Então pedimos para ficar por lá. Assim, teremos uma sede para ficar. Acho. Uma sede? Vamos nos instalar então? Você acha que os viajantes estarão por essas bandas? Sim, eu acho. Andamos o dia todo. Seguir o leste já nos tirou da rodovia. Estamos nos isolando. Quanto mais longe da civilização, mais seguros eles ficarão de se manifestar em algum momento. O que te faz pensar que eles realmente temem os humanos ao ponto de sempre se esconder? É um palpite. Quando eu achei o DDV, chovia muito e estava tudo nublado. Era difícil ver. Então eles me atraíram para as colinas e só aí que as luzes apareceram. Entendo. Exclamou Holly. Ah, estou cansada. Andamos o dia todo sem pausas. Se queria conforto, não deveria ter vindo. Atirou o Gavi. A propósito, por que você veio, hein? Você nunca me fala por que diabos isso te interessa tanto. Ah, olha! Uma estrada! Holly desconversou apontando por uma estrada que serpenteava em meio ao pasto. Gavi levantou a sobrancelha antes de a sentir desconfiado e prosseguir. Os 50 minutos de sol ficaram só na promessa, pois depois de meia hora já estava tudo muito escuro, com uma lua grande que brilhava no céu e facilitava um pouco as coisas, bem como um céu estrelado que deixava as coisas mais lúdicas. Mesmo assim, Gavi retirou de suas tralhas um lampião que trazia e o ligou, para que pudessem enxergar melhor onde pisavam. A sinfonia noturna se fazia presente e constante. A luz tênue e pálida da lua iluminava uma enorme montanha, que se agigantava à frente deles. Bem como a copa de incontáveis árvores, a 200 metros dali. Ah, vamos entrar numa floresta. Disse Holly num tom mais baixo que o normal. Está com medo de mato? Não, estou com medo do que tem nele. Ah, isso é uma área rural. O máximo que você deve encontrar por aí são vacas. Sabe, eu não me esqueci das histórias do seu jornalzinho. Lobisomens, fantasmas, a coisa toda. Hum, aquelas criaturas são muito raras. Jamais vamos encontrar uma. O estampido que se seguiu fez Gavi perder o chão. Mas não é só isso, ele quase ficou cego também, pois mais à frente e acima das copas das árvores estavam elas, brancas e vigorosas. As luzes, elas miravam seus focos poderosos para diversas direções. Meu Deus! São eles! Você está vendo isso? Gavi perguntava amalucadamente. Sim. Respondeu Holly, igualmente abismada. Gavi estava ofegante. Um misto de medo e euforia o invadia naquele momento. Sua reação imediata, depois, é claro, de ficar imóvel por vários segundos, foi começar a retirar seu dedevé das costas para constatar qualquer coisa. Mas foi aí que seus pensamentos, ele notou, ficaram embaralhados e o impacto seco que levou na cabeça o jogou no chão. E sua visão escureceu. E sua visão escureceu. Gavi! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL